Música Fala galera do Youtube, aqui o Professor Selvagem, mais uma vez mostrou uma posição para vocês. A posição dessa semana vai ser uma defesa de um ataque de homoplata. Posição muito eficiente que a gente gosta de fazer aqui na academia. Não esqueça de compartilhar a posição, o nosso vídeo e dar um like aí no nosso canal do Youtube Selvagem BJJ. Os! Beleza, vou tomar um ataque de homoplata aqui agora. A primeira preocupação que eu tenho que ter já é defender a minha mão que está sendo atacada, segurando na faixa ou no meu kimono. Faço um apoio com a mão que está sobrando, já me posturando, levantando o meu tronco. Piso no chão, a mão sai agora pegando na faixa ou na calça ou no kimono que der para pegar, boto na cadeirinha e levanto, tirando ele de cima do eixo dele. Aterriso no chão, arranco o meu braço, completando assim a posição aqui na 4 apoios. Galera, essa é uma defesa aí do ataque de homoplata, a gente gosta de fazer bastante aqui na academia. Ela é pouco arriscada, não se expõe muito, ela é sempre bem fechadinha. Espero que vocês tenham gostado. Dá um like aí no nosso canal do Youtube e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho